E antes de encerrar, nós temos um super convite pra você. Neste sábado, dia 24 de junho, o Ministério Mulheres que Vencem se reunirá na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus para dois cultos especiais. Acompanhe. Derrama a tua chequina sobre nós. Sobre as suas mulheres. Derrama a tua chequina sobre nós. E a glória do Senhor que será derramada. Não conseguiremos ficar de medo. É verdade, Deus. Somói a sua glória sobre nós. É a tua presença que nós clamamos aqui hoje, Senhor. A cada três meses, as mulheres que vencem se reúnem na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro de São Paulo, em uma grande corrente de fé. No último encontro, faltou lugar, mas não disposição. Olha, meu Deus, o esforço daquelas que estão lá fora, penduradas na escada. Mulheres que estão lá na rua e que não conseguiram entrar aqui hoje. Mas tudo isso porque elas querem ver a tua glória. Elas querem ver o movimento do Senhor. Elas querem ver o Senhor operando. Elas vieram aqui hoje porque precisam ser avivadas. Pela fé naquele culto, muitas viveram o extraordinário. São muitas pessoas, eu não vou conseguir ir até você. Mas eu quero que no ato de fé você faça aquilo que você não estava conseguindo fazer. Se você tinha uma bursite, tem dinite, você não levantava os braços. Se você tinha qualquer limitação, eu quero que você levante agora a sua mão ao céu e aplauda Jesus lá em cima. Só quem tinha esse problema. Isso. Você está curada, transformada pelo poder de Deus. Quem aqui foi visitada pelo poder de Deus? Tem gente emocionada lá no fundo, chorando porque foi visitada pelo poder de Deus. E quem é aqui? Olha, é muita gente. Eu não consigo chegar até você. E agora as mulheres terão uma nova oportunidade de participar de um encontro do Ministério MQV para avivar a fé, agradecer, buscar por si e por seus familiares em dois cultos especiais marcados para este sábado. Nesse tema anual que nós estamos fazendo, Aviva Senhor, que foi a oração do profeta Abacuque, mas ainda falando de avançar. A gente tem que aprender a avançar, como diz em Oséias 6.3. Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Às vezes a gente se sente triste, desanimado na vida, porque a gente preferiu não prosseguir. A gente preferiu estacionar, Deus não me ama, Deus não quer mais nada comigo, mas não é isso. A palavra de Deus vai ensinar que essas mulheres podem avançar e ir para o caminho certo. É dia 24 de junho, às 11 horas da manhã e às 4 da tarde, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, Avenida São João, 791 República, bem pertinho do metrô. E o meu convite especial para elas que estão me assistindo, é que você traga uma amiga, aquela que está afastada, aquela que parou de avançar, estacionou, abandonou até o barco. Meu recado é para elas, venham, trago essas mulheres, venham, vai ser muito especial, você não pode ficar de fora. Jesus, 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 Jesus. Amém.